Música 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 A moeda, Guilherme, a moeda. A moeda, Guilherme, a moeda, Guilherme, a moeda. A moeda, Guilherme, a moeda, Guilherme, a moeda. Eu tô achando que seu problema é pessoal, Gabi. Ouviu? Gabi? Gabi, olha pra mim. Gabi? Tá rindo da moeda ou tá rindo da Crisânia? Pra quem que você tá rindo, Gabi? Vem! Eu já acho que dá pra você jogar a moeda. Eu já acho que dá pra você jogar a moeda. Vem!